Música Eu senti o que vou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que sentimento é mais que esse prazer Se você me dá Não posso te enganar Não sinto o mesmo que você Não posso negar Se a minha vida é o teu corpo Se eu vejo é meu piso, seu cheiro, seu fosco Mas quando acaba tudo, o gozinho vem Eu copro os braços de outra pessoa É ela que eu amo, eu não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo é você ter uma profissão É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou independente Sou independente Não posso negar Não posso negar que viagem é o teu corpo Se eu vejo é meu piso, seu cheiro, seu fosco Mas quando acaba tudo, o gozinho vem Eu copro os braços de outra pessoa Ela que eu amo, eu não vou negar Ela que eu amo, eu não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo é você ter uma profissão É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou independente Sou independente Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh